Antes da Mônica falar aí, você lembra de um personal trainer que foi flagrado no ano passado agredindo a namorada dentro de uma academia? Pois é, ele voltou a se envolver aí com a polícia, né? Olha aí, primeiro vamos falar do caso da prisão, uma briga de trânsito, né Mônica? A gente chama de acompanhamento. Exato, boa tarde, Oluares, uma ótima tarde para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Você bem lembrou, né, ele acabou vindo à tona aí a mídia, essa história de covardia contra a própria namorada, flagrado por câmeras de segurança e essa semana ele se envolveu numa briga de trânsito. A princípio, algo banal ali na Avenida Bernardo Saião, ele estava na moto e um casal estava num carro, um carro de passeio. Teria tido ali uma discussão, uma fechada, possivelmente ele passou a perseguir esse pessoal até chegar no ponto de pegar um capacete e jogar, bater em cima desse veículo, danificar esse veículo. O casal, é claro, procurou a polícia, anotou a placa e a gente conversa agora com o Tenente Coronel Jonathan Andrade, do Giro, para falar como é que foi que acabaram chegando nele. Boa tarde, Coronel. Vocês já tinham então aí essa informação dessas vítimas, fizeram a coisa certa, que foi denunciar, procurar a polícia e acabaram localizando ele no ambiente de trabalho? Isso, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Aloares. Foi exatamente isso, né? Ocorreu essa briga de trânsito, né? Esse homem passou a perseguir o carro desse casal ali, houve ali ameaças, xingamentos, até o momento em que ele danificou o carro desse casal. Ele só desistiu ali dessas ameaças e tal, porque o casal se dirigiu, foi rumo a uma delegacia ali da região, né? E aí ele pegou e foi embora. Só que antes disso, o casal anotou a placa. De posse disso aí, o casal passou para a gente essas informações, fizemos ali as consultas devidas, identificamos ele, né? E diante do histórico ali de violência, o histórico criminal dele, mas principalmente o histórico de violência, nós decidimos ir atrás desse homem, né? E ali de tarde, ali no período da tarde, a gente conseguiu efetuar a abordagem dele no momento em que ele chegava para trabalhar. Ele estava na academia onde ele dá aula? Exatamente. Ele chegando na academia ali, que ele ia dar aula, a equipe que estava posicionada ali próximo, pegou e realizou a abordagem policial. Como é que foi a reação dele? Ele negou alguma coisa? Ele acabou admitindo? Que justificativa que ele deu ali para a polícia? Então, no momento da abordagem, ele foi cooperativo. Ele não resistiu, ali foi garantido todos os direitos dele, foi informado a ele o motivo da prisão e ele sim falou que aconteceu essa briga mesmo, só que ele trouxe a versão dele, que na verdade teria sido o casal que foi atrás dele, que tentou atropelar ele. Enfim, como não cabe a nós dirimir sobre isso, nós conduzimos todas as partes, inclusive ele, para a delegacia. Nesse momento que a polícia apurou quem ele era, conseguiu localizá-lo, aí a polícia também soube desses casos anteriores, do ano passado, dessa agressão à namorada? Exatamente. Ali durante a consulta, quando a gente conseguiu realizar a identificação dele, nós observamos ali o histórico criminal dele, né? E ali com algumas passagens, inclusive por estelionato, furto, uso de drogas e algumas nessa questão de violência, né? Então, foi o que nos chamou a atenção. Nós, em seguida, localizamos as matérias que foram para a imprensa do ano passado, e aí a gente falou, nós temos que efetuar a prisão desse homem. Uma pessoa que perde a cabeça facilmente, acaba aí sendo identificado, preso, mas são crimes que acabam não deixando ele na cadeia. É, em relação a essa situação, foi apresentada a autoridade policial, o delegado entendeu que, por fazer, foi agendada ali uma audiência para ele e ele foi colocado em liberdade ontem mesmo. Chegou a falar... O que aconteceu no trânsito para deixar ele tão nervoso assim? Sim, segundo ele, esse casal que vinha no carro, vinha pela contramão e quase atropelou ele, né? E aí ele tentou argumentar e iniciou a discussão. Nada justifica, né? Não, não justifica, né? Ali deveria prevalecer o bom senso acima de tudo ou, posteriormente, se sentir prejudicado procurar a justiça. Certo, então, obrigada. E, Luares, teve mais, viu? A gente apurou, né? A produção da TV Record apurou que, nessa semana, esse caso que a gente estava conversando agora da briga de trânsito aqui com o Coronel Andrade, aconteceu ontem, né? Na quarta-feira. E a gente apurou, inclusive, a gente tem imagens, né? De circuito de segurança, tem um boletim de ocorrência já registrado também, um relatório, né? De investigação e tudo. No residencial Eldorado, ele teria arrumado confusão. A gente já tem essas imagens aí, Luares? Tem, sim. É a imagem que mostra ele na recepção desse condomínio que fica ali na região sudoeste de Goiânia, Mônica. Esse aí é o mesmo personal que a Mônica falou que foi flagrado no ano passado, agredindo a namorada lá na academia. Agora, depois, teve o envolvimento nessa briga de trânsito que a Mônica conversou com o policial. E essas imagens, atenção, imagens que mostram o exato momento em que esse personal chegou na recepção desse condomínio aí na região sudoeste de Goiânia. Só que aí o que acontece? Como o pessoal da portaria não permitiu que ele entrasse para pegar o veículo, ele começou a dar burro, a chutar a porta, aquela coisa toda. O que aconteceu, Mônica, nesse caso aí, é o seguinte, eu conversei com moradores lá desse condomínio e a informação é a seguinte, ele tem uma aluna que mora nesse condomínio, ele deixou um carro dele lá no estacionamento e saiu. Quando ele voltou, aí como a aluna dele não estava lá no prédio, ele tentou entrar e o pessoal da segurança falou, não, você não vai entrar, você não é morador, você não está cadastrado aqui como morador, você não vai entrar. Foi aí que ele começou a dar murro e tudo mais ali, ou seja, o estrago grande e mostra que o cara é bem estressadinho, né, Mônica? Isso, a gente teve acesso, então, a um boletim de ocorrência, um TCO, né, na verdade, que foi registrado pelo condomínio do prédio, explicando exatamente isso, eles não podem liberar a entrada para qualquer pessoa, mesmo ele chegando lá e dizendo, não, está autorizado pelo morador, a moradora teria se esquecido, não estava lá, não atendia telefone, ele forçou a barra, dá para ver isso muito bem, ele tinha já uma pessoa, talvez uma visitante ali na recepção conversando, depois sai uma pessoa que a gente imagina que seria também a responsável pelo condomínio, a síndica tenta acalmar, tenta segurar, ele dá murro ali no vidro da recepção, ele teria chutado tanto uma porta que ela ficou danificada, ela não fechava mais direito. O pessoal relatou isso, então, nesse boletim, dizendo que teve esse prejuízo, precisaram substituir essa porta, depois ele acabou, então, a dona do apartamento, a moradora, acabou entrando em contato, avisando para liberar, ele conseguiu levar o veículo, mas deixando toda essa dor de cabeça, toda essa situação de violência, esse constrangimento também para quem trabalha ali, para quem mora, quem entra, quem sai, a título de, não faz o que eu quero, na hora que eu quero, eu uso a minha truculência. Então, é mais um caso que está aí nas costas do Douglas Ferreira Costa, que tem 31 anos de idade, e conforme o coronel explicou, ele vai acumulando uma série de pequenos crimes, pequenos delitos, mas que uma hora pode acabar muito mal, ou para ele, ou para as pessoas que estão aí na mira dessa fúria, dessa ira desse homem, Oloares.